Olá, Signal 2! Boa noite, né? Porque aqui já é noite. Eu estou no aniversário da afilhada da minha mãe, né? Que também é minha prima. E eu vou mostrar pra vocês a decoração, o espaço, tá bom? Vou mostrar um pouquinho do aniversário dela. Ela tá fazendo cinco anos, cinco aninhos. E o tema da festinha dela é Moana, da Moana. Então, vem comigo! Aqui, gente, esse bolo é dos pais da aniversariante. Como eles vão fazer aniversário juntos também, aí estou comemorando junto o aniversário deles também. Aqui alguns docinhos. E aí 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 O que tem de bom aí, mãe? Pra nós comer? Tá gostoso? Maravilhoso! Olha, gente! E aí 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 Olha Olha o pratão da mamãe, gente E aí Olha isso Tá provado Tá provado você que é cozinheira de Moncheia, mãe? Gente, tá tudo muito delicioso Muito bom mesmo, né? Olha o meu pratinho que ingesta Que, Mara? É que você é o melhor que tem E aí Eu quero a você Essa data, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas de vida Muitas damas ihr Muitas data, querida Muitas felicidades A gente me tentou nos dedicar É hora, é hora, é hora, é hora Na fechinha do Helena, Helena, Helena É com o Renzo, é com o Renzo E o Renzo é com o Renzo E a Renzo é com o Renzo Gente, estou aqui no outro aniversário Eu estava no aniversário de 5 anos, né? Da filhada da minha mãe Agora estou no aniversário de 15 anos da minha prima Vim comemorar com ela seus 15 anos Itamasa O tema é qual, tia? Céu para nós Céu à noite Gente, eu adorei esse tema Pensa numa arrumação bonita que ficou E um bolo bonito que ficou Não é porque a minha mãe Mas ficou lindo tudo Tanto a arrumação como o bolo Eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores do aniversário aqui Gente, olha que arrumação linda Com o tema Céu à noite Eu achei mara Principalmente as luzinhas aparecem assim À noite, né? E as cores azul, com preto, com roxo Combinou, né? Eu achei... Ficou maravilhosa essa arrumação E aí E aí Ficou maravilhosa essa arrumação Aqui tem a torta feita para minha tia Marluza Os pãezinhos para cachorro quente Coquetel Coquetel Que chique, ó, gente De frutas Tia, em que você baseou A sua festa de Céu à noite Que eu achei massa esse tema E a decoração ficou linda, maravilhosa Olha, foi a escolha da Ana Luísa mesmo Ela sempre pensou nesse tema de Céu à noite Porque ela gosta muito, né? Ela gosta sempre de Céu à noite E sempre ela pensou E ela vai fazer esse tema E é muito bonito, né? Porque o azul, né? Uma cor assim É sempre elegante Aí ficou muito massa Assim, por nós, tudo caseiro Né? Os talentos da família mesmo, né? Isabelle, mais o Mazinha, decoraram Tudo, amaram tudo Ficou maravilhoso Ficou top E a Janete fez aquele bom Maravilhoso, perfeito A perfeição da natureza Cada dia ela se supera mais Ela caprichou dessa vez Não, ela me surpreendeu Mais do que eu poderia imaginar Porque é super, super feliz Tá lindo demais Tá perfeito Ai, que bom que você gostou Nossa, eu tô encantada Não consigo parar de pensar nesse morro Então, gente Eu vou ficar mais com Mostrar mais detalhes da decoração Péu do sol Péu do sol Péu do sol Salva de palmas, né, gente? Vai passando, gente Péu do sol Aí, o pé de volta O que é isso? Aplausos 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 Vamos cantar parabéns? Pessoal, a gente tá aqui no aniversário da Ana Luísa, né Cíntia? É, tão curtinhos aqui, agora é os parabéns, né mãe? Isso, agora vamos cantar parabéns. Um, dois, três, hein gente? Parabéns, né? Um, dois, três, um! Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitos anos de vida Viva! Viva! É só pra mais! É só pra tudo! É só pra tudo! É só pra tudo! E aí, Viva Luísa! A hora de cortar o bolo, meu Deus! Cortar minha obra de arte! Quanto tempo demorou fazer esse bolo, né? Não, muito! Não é fake! De verdade, todinho! Não é fake! Não é fake! Eu pensava que o bolo era fake! Ana Luísa, primeiro pegar! Oh, olha só, olha só! Olha a cara disso, como diz o outro! Olha a cara do peito! 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 Olha a cara do peito!